Estamos aqui novamente aqui na sede da Prefeitura Municipal do município de Riachorro de Força que ao meu lado está a secretária, a jovem secretária, doutora Cláudia, que é responsável pela Secretaria de Saúde. Doutora Cláudia, Secretaria de Saúde, nós sabemos que a saúde hoje existe uma complexidade muito grande no âmbito da área de saúde e o prefeito, ainda pouco, em entrevista concedida ao portal comunicação, falou com muita propriedade sobre os avanços que o município tem alcançado mesmo diante de tanta crise. Secretária, com relação à pasta, à Secretaria de Saúde, como a senhora comenta, resume, esses avanços e esse programa de trabalho elaborado pela pasta para promover a população, uma boa participação de serviços de saúde aqui em Riachorro do Poço. Boa tarde, estou aqui há pouco menos de quatro meses no município, estou tendo a honra de trabalhar ao lado do prefeito, José Constâncio, e assim, ele tem se dedicado muito à saúde e tem me dado condições de trabalho. O município de Riachão, nós temos duas unidades de saúde da família, estamos para o mês, vamos apresentar o projeto para a implantação do NASP, que é o Núcleo de Apoio ao Saúde da Família, onde vamos ter fisioterapeutas, fonodiólogos, educadores físicos, psicólogos. As duas unidades de saúde estão funcionando, atendendo às exigências do Ministério da Saúde, e a gente está tentando otimizar e melhorar o processo de trabalho do município. Trouxemos sexta-feira, agora amanhã vai fazer, sexta-feira que vem vai fazer oito dias, veio o oftalmologista, Dr. Sidney Sampaio, fizemos um grande mutirão, onde foi atendido 91 pessoas aqui para fazer um mutirão da catarata e do pterígio. A gente sabe a dificuldade desses municípios pequenos, como o nosso, em relação às cotas para catarata e pterígio. E aí, com esse apoio do prefeito, dando toda a carta branca para que a gente possa avançar e melhorar a assistência de saúde ao povo de Riachão, a gente trouxe esse médico para cá. Em vez de estar levando a população para as uma pessoa, fazendo esse deslocamento tão cansativo, a gente trouxe esse médico, ele passou a manhã toda aqui atendendo, atendeu a todos que tinham necessidade, que procuraram serviço. Foi um momento muito especial para as pessoas que tinham problemas já de catarata, dificuldade visual, pterígio e também da questão da necessidade de usar óculos. Estamos agora providenciando, as pessoas estão procurando a Secretaria de Saúde e a gente vai tentar, dentro das nossas condições, disponibilizar esses óculos. Estamos aqui hoje, em conversa, já se reunindo. O próximo passo é trazer o serviço de ultrassonografia do município. O município, a gente tem uma demanda muito grande de ultrassonografia do município. A nossa cota, a nossa pactuação é Sapé e Santa Rita. Temos direito a 32 ultrassons ao mês. Secretária, o município conta também com o serviço de assistência móvel de UG, o SAMU, o conhecido SAMU. Vocês também contam com essa parceria, com essa assistência disponibilizada aos habitantes aqui do município? Olha, o SAMU, o nosso SAMU é o de Sapé, né? O SAMU de Sapé, a base é lá, mas ele dá esse suporte a essas cidades aqui, a essa região. Mas a gente tem sim um serviço de remoção, com quatro ambulâncias à disposição da população. Há pouco menos de 15 dias, locamos uma nova ambulância, uma ambulância melhor para servir nesse atendimento ao povo. E a gente está mudando também, a gente vai colocar a equipe. Nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores, 24 horas, de segunda a segunda, no município. Nos casos de média e alta complexidade, doutora, como é que vocês atendem a esses pacientes? A gente encaminha esses pacientes para Sapé. Centros mais avançados. Para Sapé. E de Sapé há uma regulação para João Pessoa. Quando é um caso assim que requer uma certa urgência, a gente já encaminha direto para João Pessoa, no caso de remoção. E no caso de exames de alta complexidade, consultas especializadas, é em João Pessoa. Doutora, nós sabemos que os pequenos municípios, que é o caso aqui de Riachão do Poço, precisam de parcerias com as outras esferas, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. Ao governador Ricardo Coutinho, o que seria uma reivindicação para que haja mais investimentos, sobretudo no campo de saúde? O estado teria que investir mais na saúde como um todo, a nível de estado. E o que a gente pediria assim era a questão de uma ambulância, uma ambulância para o município. A gente está tentando participar do OD, teve um OD dia 28 de maio. E a gente solicita uma ambulância, a aquisição de uma nova ambulância. A gente viu que Sobrado recebeu uma ambulância, Sapé também. E por que Riachão não recebeu essa ambulância? Eu acho que o governador tem que governar para todos, para todos os municípios. E eu admiro muito o trabalho do governador, que realmente é um grande administrador. E a gente precisaria muito de uma ambulância, de um apoio nesse sentido.